Tu me conheces tão bem Sabes quando assento e quando me levanto Ainda a palavra nem chegou a boca E tu sabes Cada melodia que eu posso produzir Sei que vem de ti Coloque o teu ritmo em mim Me ofereço a ti E as pausas que podem surgir Comporão uma vida em adoração Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Eterno Tu me conheces tão bem Sabes quando assento e quando me levanto Ainda a palavra nem chegou a boca E tu sabes Cada melodia que eu posso produzir Sei que vem de ti Coloque o teu ritmo em mim Eu me ofereço a ti E as pausas que podem surgir Comporão uma vida em adoração Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Eterno Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Eterno Pode o rei Pode o rei dos reis Ouvir a minha voz Pode o rei dos reis Comigo se alegrar Se sou filho Vivo pra ele Sou canção Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Eterno Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Te ofereço uma canção Eterno Legenda Adriana Zanotto